Games em Mídia Digital é na CRGGAMES e usando o cupom GAMERLIL ganhe descontos. O melhor preço é na CRGGAMES. Link na descrição. Espia lá! Quem te viu, quem te vê, hein, meu amigo? E não é que o tempo passou mesmo pro Alexis, velho? Fala, piotes! Eu sou o Calil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos falar sobre um novo traje, um novo pacote completo que vazou na internet. Um traje ainda não revelado pela empresa Ubisoft. Mas antes, já assassina aqui o like, dá aquela baita força. E se ainda não é inscrito, seja muito bem-vindo. Conheça o conteúdo do canal, dá uma olhada, veja os vídeos. Se você gostar, se inscreva. É muito bom ter você aqui. O vídeo de hoje, ele está sendo patrocinado pelo maninho Tassio Giovanni. Faça como ele. O botão Seja Membro tá aqui embaixo. Se você quer ajudar, patrocinar o nosso trabalho, clica lá e dá essa força, beleza? Bom, pessoal, o traje do oráculo vazou hoje. E já sabemos o que está por vir, né? Essas imagens que vocês estão vendo aí foram capturadas da gameplay do YouTube... Do YouTube... Do YouTuber, né? Jonathan! O link dele tá na descrição, depois vocês conferem lá. Mas vocês devem estar aí se perguntando, viu? Como que esse cara conseguiu? Galera, infelizmente, existe aí um aplicativo pra PC Onde os usuários, né? Conseguem literalmente fuçar nos arquivos do jogo e habilitar funções, habilitar opções que ainda não foram liberadas oficialmente. Mas, né? Já existem ali. A gente tem visto essa prática aí entre os PC gamers, né? Desde Origins e aqui em Odyssey, isso continua. No vídeo, podemos ver que o pacote deixa o personagem aí mais idoso, né? Bom, idoso, de certa forma. Os cabelos ficam, sim, grisalhos na hora, né? Mas a aparência permanece a mesma, não muda. De certa forma, fica um pouco bizarro. Porém, quando se coloca o capuz, fica mais interessante, na minha opinião. Porque, sim, aparenta ser aí um Alexios, né? Muito mais velho. Todos os atributos estão sendo mostrados no vídeo, mas não posso afirmar, né? De fato, com certeza aí, sobre eles, porque está aí em francês, eu acho, né? Mas, se vocês entenderem, fiquem à vontade já pra analisar se vai ou não valer a pena pra vocês adquirir o set assim que ele for disponível. E aí E aí E aí E aí E aí Pelo que eu pude entender, Ele é um set focado nas habilidades de caçador. Eu praticamente não jogo hoje, né? Com essa classe, já joguei bastante, mas hoje não mais. Se vocês sim, eu acho que vale a pena. Assim como no traje lançado nessa semana, que, aliás, né? Eu vou trazer em detalhes pra vocês aqui ainda, o personagem ganha algumas gravuras no corpo, né? Umas tatuagens que, no caso do pacote oráculo, podem significar alguma coisa relevante. Junto do traje, temos também aí uma arma lendária, dessa vez uma espada. Eu gostei bastante do detalhamento dela, né? Mas, no momento, ia servir apenas como camuflagem pra mim de alguma outra espada que cause mais terror, meu. Porque, como eu pude ver lá nos atributos, pelo que eu pude entender, né? Ela é voltada pra dano em animais e nas habilidades de caçador mesmo. Bom, se eu quero... Eu quero! Porque é bem peculiar, né? Bem diferente de todas que já foram mostradas aqui. E mais que isso, pela primeira vez, teremos um servo como montaria, galera. Antigamente, a gente só tinha cavalos, né? Em Origins, montamos camelos. Em Odyssey, já provamos até do touro. E agora, pela primeira vez, um servo. O nome da montaria é Servo Sagrado. E está lindo demais, caras. Na moral, eu quero essa skin pra mim. Se vai ou não, de fato, né? Se a Ubisoft vai ou não colocar no game esse traje, esse pacote, é uma incógnita. Porque a gente sabe, a gente tem experiência, de que outros trajes antes vazados, né? Não foram colocados no game até o momento. Seria por culpa dos vazamentos? Não. Bom, eu não sei. Mas eu garanto que se esse pacote sair, é meu. Mas e vocês? Digam pra mim. Vão experimentar ou vão deixar passar dessa vez esse traje quando sair? Coloquem aqui no comentário, falem comigo. É muito importante essa interação entre a gente, tá? E não se esqueçam também, né? Já falei no início, repito agora. Deixar o seu like e compartilhar o vídeo. Me sigam nas redes sociais, principalmente no Twitter, que é o lugar onde eu sou mais ativo com a galera, beleza? Um forte abraço, tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Valeu! Agora você pode ser membro do canal. ajudar de perto o avanço dos projetos, né? E contribuir pra que consigamos aí sempre trazer um conteúdo robusto, de qualidade, do jeitinho que vocês merecem. Lá na página do canal, né? Você consegue encontrar um novo botão Seja Membro. Nos vídeos ele também vai estar lá. E você clicando, basta repetir o clique no botão de mesmo nome. Com apenas uma contribuição pequena por mês, você vai ajudar o canal na linha de frente. Terá acesso antecipado ao conteúdo, né? Que postamos aqui. Destaque e selos exclusivos durante as transmissões das lives. E sem contar, né? Os diversos brindes e sorteios separados apenas para os membros ativos no canal. Vamos lá? Seja membro você também! Seja membro você também!